A Vem, vai primeiro, vai primeiro já está Vem, vem, vem Atenção Precursou onde é a Faro? Andam cá a Ferreira ganhar Atenção ao que é Pergunta Há uns que lhe ganham Para, 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 para Vem jogado, vem jogado Vem jogado Nosso trabalho Ai joias Vem, vem, vem Vai, vai para lá Vai para lá Vai para lá Dani Ei, Farreira Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ganha, ganha Ganha, ganha Ganha Já ganhou, já ganhou Vai, vai, vai Baixa, baixa Deixa a bola e baixa Deixa a bola e baixa Vai, vai, vai Roberto Jove, jove Deixa lá um bocadinho, deixa lá um bocadinho Vai, 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 vai Vem, vem, vem Não mexe Pedro, não mexe Não mexe Vem ali, vai ali Vem ali, vai Vem ali, vai Então Danilo está Baixa Jovem e baixa Baixa, baixa Vai, vai Pedro Bola Volta 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 Outro mesmo Olha, deu para cada um Ah não mesmo, marca a volta Não, 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 você está Ferreira, ferreira Não, não, olha Aonde é que está ai? É, Ferreira, Ferreira, vá lá, deixa estar ali, Ferreira. Calma, a minha irmã já chega para ti, vou eu. Calma, calma, até o momento lá, vai. Oi, oi, solta até na bolita, solta até na bolita. É para o gol, Ferreira. Não, 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 não. AI É moita, só de mal UNGE, vamos ou tro 싶ado. Ai, não, vamos, 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 vamos. Ganhás, Ferreira, ganhás, Ferreira. Silente, silenciando. Vai, 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 vai. Já ganhás... vai lá, vai lá, vai lá! Vem, vem, vem! Calma, calma, calma! Vai, vai, André! Jérgio! Vou, deixa lá! Vem, vem! Vou, vai! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Atenção que eu bato bem, caramba! Baixa logo! Ataca a bola, faga! Isso! Isso! Baixa, baixa, baixa! Vem, Thiago! Vem, Thiago! Está habituado! Está habituado! Solente! Roda tudo! Roda tudo! Já foi! Este vai para o 0-0.